E aí, meu supergores, seu segundo controle tá pronto. Agora você escolheu com o tema do Rio, né? Então tá aí, coloquei os botões vermelho de nylon com o cêndrome branco pra dar uma quebrada, né? Tinha feito vários controles com outro padrão, aí você me deu a liberdade de colocar pra você aí os botões diferentes que você tá experimentando aí. Na lateral também, deu uma quebrada aqui, troquei um pouco. A versão do seu controle é a versão que utiliza a placa do O-Shock ligado junto. Tem que faltar ele ali com a... Tá errando aqui. Errei o timer ainda, vou acertar agora. Pronto, tem que pegar o tal um pouquinho. Mas já aprendi esse combo novo aí, ó. Tô lento, ó. Bora, fazer o combo logo, ó. Tô lento. Ah, você estourou o vetrague, em vez de dar um patalho. Aí não dá tempo pra você estourar o V-Tryde, não dá não. A última, hein? Daqui a pouco eu vou ficar treinando o seu controle direto também e não chega pra você, não. De novo estourar o V-Tryde. Eu apertei os dois juntos aqui, ó. No final, aí eu acabei usando o V-Tryde aqui, ó. Bom, beleza, já devo entrar um pouquinho o seu controle aí, você já viu ele funcionando aí. Agora eu vou embalar ele aqui e enviar pra você aí. As fotos você vai ver aí no meu canal do Face, né, minha page aí, e esse vídeo aqui no YouTube. Agradeço a sua compra aí, né, aguardo a sua qualificação lá pelo Mercado Livre aí. E o pessoal que estiver vendo aí, se quiser dar um like, ajuda a divulgar o meu trabalho. Se você gostou do canal, você pode se inscrever assim também. No mais, é isso aí, galera. Valeu!